Você me pede Que eu fique e que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir O seu destino Foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha e se casou Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade Fica esta noite como lembrança do que acabou Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sempre não dorme Confesso que sem você não vou dormir Música 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 Música